Fala o que não disse, disse o que não vê É a minha vida, é meu bem querer É um caminho aberto que ninguém pode passar É um rio de água que ninguém pode banhar Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Se casou comigo, só fez ou me enganar Me traiu com outro, ainda quis ou me matar Vai-te embora agora, eu não quero mais te olhar Tem mulher bonita e tem outra em seu lugar Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Fala o que não disse, disse o que não vê É a minha vida, é meu bem querer É um caminho aberto que ninguém pode passar É um rio de água que ninguém pode banhar Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Se casou comigo, só fez ou me enganar Me traiu com outro, ainda quis ou me matar Vai-te embora agora, eu não quero mais te olhar Tem mulher bonita e tem outra em seu lugar Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só o amor, você Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só amo você Meu bem querer, meu bem querer Moça bonita, só amo você